Olá! Você quer aprender a fazer uma iluminação para os seus vídeos que seja simples, barata e caseira sem ter que usar equipamentos profissionais? Então fique comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer essa iluminação. Talvez você esteja procurando vídeos que ensinam a fazer iluminação e muitos deles ensinam a fazer iluminações profissionais, te indicam a comprar equipamentos profissionais e quando você vai ver, os equipamentos não são baratos, talvez você tenha que fazer um certo investimento financeiro nisso. Se o seu caso é preciso fazer uma iluminação ok, bacana, mas não tenho dinheiro para investir, eu criei esse cenário com equipamentos caseiros e fiz aqui algumas experiências. Estou usando lâmpada de tungstênio, estou usando lâmpada de LED e estou usando lâmpada fluorescente. Eu adquiri alguns iluminadores, comprei no Mercado Livre, super baratinhos e fiz muitos testes e agora eu vou mostrar para você de uma forma bem rápida a construção desse cenário. Como você pode perceber, eu tenho uma luz que ataca o meu rosto, olha só, estou escondendo a luz e meu rosto está ficando mais escuro. Aqui atrás, você vai ver aqui na minha linda careca que eu usei uma luz de contorno, então eu jogo uma luz, ela bate por aqui e ela faz um contorno no meu corpo, isso é muito legal para destacar a pessoa, para que ela se desloque do fundo essa luz de contorno. E também estou usando duas luzes de ambiente, para destacar o ambiente. Eu estou usando uma luz de ataque para iluminar meu rosto, meu corpo de frente, uma contraluz para fazer esse contorno e duas luzes para fazer esse cenário aqui, então essa aqui que fica laranja é uma luz e eu estou usando uma para jogar também aqui nessa parede, para ela ficar mais viva, mais branca, para refletir mais. E agora eu vou filmar aqui com o meu celular e vou te mostrar esse cenário. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta, essa iluminação te agrada? Para você está ok esse tipo de iluminação? Porque eu usei equipamentos muito simples aqui para conseguir o mais próximo possível de uma iluminação profissional. Eu sou profissional, não uso esse tipo de iluminação no meu trabalho, mas estou criando esse canal justamente para ajudar você que está começando. Então, por isso, eu usei todo esse equipamento que você encontra na sua casa ou você pode comprar em qualquer lugar, até na internet, muito baratinho. Então, se esse cenário e essa iluminação está ok para você, vem comigo. Comecei aqui a filmagem no meu celular, mas eu vou dar uma dica aqui, vou dar três palminhas para na hora da edição eu conseguir sincronizar de forma muito simples. Tem um vídeo no canal que eu ensino a fazer essa dica de sincronia com duas câmeras e você vai usar o áudio para sincronizar, por isso eu bato três palminhas. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui a luz de ataque. Olha o equipamento profissional em cima de uma cadeira e uma caixa. Essa aqui é uma luminária de quarto para ler livro. Essa aqui é uma lâmpada fluorescente e ela faz essa luz de ataque. Então, ela está um pouquinho acima aqui e atacando um pouquinho na diagonal aqui para fazer essa iluminação no rosto ser mais tridimensional. porque que eu não coloco ela na frente, bem na frente mesmo, porque senão ela chapa, a luz chapa demais o meu rosto aqui e eu fico parecendo que foi um flash, tiraram uma foto minha assim de frente, então ela tira essa condição de tridimensionalidade que o rosto tem. Aqui atrás, vocês vão ver, é meio gambiarrado, galera. Então assim, não preocupa com a gambiarra não, que é assim mesmo. Temos aqui em cima também outra luz, essa luz é de LED, ela que faz o contorno aqui na minha cabeça e tudo mais. Aqui embaixo, ó, outra luz fluorescente para iluminar essa parede branca que eu tenho. E essa luz aqui é uma luz de tungstênio. É por isso que ela fica nessa imagem, você vai ver que ela fica mais laranjada, né, ela tem essa cor mais âmba, né, laranja, âmba, para fazer o cenário ficar bonitinho. Então, eu escolhi essa luz justamente para ter essa cor na parede. Aqui eu misturei luz de LED com luz fluorescente e essa aqui também é uma luz fluorescente de ataque. Agora eu vou te mostrar o iluminador que eu usei ali atrás. Deixa eu pegar o foco aqui, ó. Olha isso. Também é uma luminária de quarto para leitura de livro, de escritório, é uma coisa bem simples. Eu amarrei ela aqui com fita adesiva mesmo e fiz a ligação toda aqui atrás. Tá vendo, ó, tem um cabo aqui que eu fiz as três, né, ligações aqui. E fica meio bagunçado assim mesmo. Eu afastei o armário, né, a estante, né, da parede para essa luz poder subir aqui e ficar bonitinho. E essa aqui para bater nessa parede branca aqui atrás, ela tem algumas manchas, ela tem um relevozinho. Então, quando você bate a luz, ela dá uma clareada, né, e fica bem bacana assim, né, ela fica bem branquinha mesmo a parede. Então, a dica para você que está começando é, não deixe de começar a gravar os seus conteúdos, porque você não tem equipamento profissional. Ai meu Deus, eu tenho que comprar um softbox, eu tenho que fazer um monte de coisa. Calma, pega a iluminação que tem na sua casa, se você tem um pouquinho de dinheiro, investe nesse tipo de iluminação e começa a fazer o softbox, todos esses equipamentos, ring light, essas coisas todas, são muito bacanas mesmo, você vai conseguir excelentes resultados com esse equipamento. Então, a minha dica é teste, lembre de colocar uma luz de ataque, uma luz de contorno e luz de cenário. Se você quiser trabalhar com cor, você pode usar a luz de tungsteno, que ela vai ficar laranja. Se você quiser trabalhar com azul, por exemplo, você pode comprar um papel celofane, colocar em frente à luz e ela vai sair, né, uma luz azul. E você pode iluminar a parede azul, você pode colocar roxo, verde. Você pode usar até uma luz, né, um celofane com a cor da sua logomarca para poder fazer um cenário mais bonitinho. Enfim, teste. É tudo criatividade, vai depender muito do ambiente que você está filmando, do tamanho que ele tem. Se for um lugar muito apertadinho, muito pequenininho, pense nisso. Coloque uma luz atrás para iluminar, para fazer esse contorno. Vai trabalhando nisso. Muito importante. Luz de ataque, luz de contorno e luz de cenário. Tá bom? Se você gostou dessa dica, se inscreva no canal. Aqui tem muitas outras dicas sobre filmagem e edição para o pessoal do Marketing Digital, para a galera do YouTube, para quem está produzindo conteúdo. Eu fiz esse canal exclusivo para poder te ajudar nesse início, nessa empreitada, nesse seu negócio, no que você... Ah, cachorro! E é isso mesmo, gente. Dependendo do lugar que você vai filmar, vai ter cachorro latino. Não me preocupa com isso, não. Vamos gravar com o cachorro latino, que é isso mesmo. Mas eu estava falando que eu estou aqui para te ajudar nessa sua empreitada. Conte comigo. Se ficou alguma dúvida, deixe a sua pergunta que eu vou fazer o meu máximo para poder responder. Um beijo, um queijo e até a próxima aula. Olá! Você quer aprender a fazer uma iluminação?